Nesses quase 20 anos de mandato, foram muitos os crimes praticados pelo governador do Piauí, o senhor Wellington Dias. Foram tantos que ele próprio já nem se lembra mais quantos foram. Mas nós temos contabilizado praticamente todos eles. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você acesse o meu blog e veja lá os crimes, todos os crimes praticados pelo PT no governo do estado do Piauí. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é inquietante. Diante de tantos crimes, de tantos desmandos, como se justifica que o governador do estado permaneça ao longo de todo esse tempo impune? Como se justifica que ele não tenha sido condenado e preso, como já aconteceu com muitos dos seus colegas governadores em vários estados brasileiros? E o que causa espanto, como até hoje, 20 anos depois e tantas arbitrariedades depois, ainda não tenha havido uma CPI para investigar o governo e suas muitas irregularidades na Assembleia Legislativa. Somente o fato de que o estado do Piauí desistiu de si próprio ou então assumiu de vez uma situação de corrupção e impunidade em que todos se locupletam, como disse certa feita um governador do Piauí, e ninguém tem razão. Então, talvez seja por isso. Mas o fato é que nós temos muitos casos, muitos crimes, muitos atos que estão a requerer uma investigação, que estão a requerer uma providência enérgica, não apenas do Ministério Público. O Ministério Público tem feito aí a sua parte, na medida do que é possível. O Ministério Público do Estado nem tanto, porque lhe faltam as condições. Mas o Ministério Público Federal, sim. Eu quero, inclusive, analisar duas falas recentes do governador. Uma delas, que é publicada pelo Jornal Meio Norte, o Diário Oficial do Palácio de Karnak, onde ele diz que o Brasil está completamente fora de controle por conta dos elevados preços dos combustíveis. Eu penso que o Brasil está fora de controle por uma outra razão. Não por conta dos preços dos combustíveis, que isso é temporário. Se dá em face da guerra na Ucrânia e se dá em face também dos problemas da economia que nós tivemos por conta da pandemia. E que o governo federal encaminhou providências através do Auxílio Brasil, através do Auxílio Emergencial, através de uma série de outros atos institucionais que foram praticados pelo atual governo. Mas o Brasil está fora de controle enquanto elementos como o próprio governador do Piauí, Wellington Dias, permanecerem em liberdade. Enquanto Lula sai da cadeia e tem todos os seus processos anulados, sendo que todos sabemos que ele não é inocente. O próprio PT sabe e pratica a desonestidade intelectual permanente de mentir para a sociedade falando sobre inocência de Lula. Então, Lula candidato a presidente da República é outro crime que se pratica contra o país e que mostra que, de fato, o Brasil está fora de controle. Fora de controle enquanto um indivíduo como o senhor Rafael Fonteles, secretário de Fazenda, pratica inúmeros atos indecorosos, inúmeros atos que são considerados possivelmente criminosos e, mesmo assim, continua impune e sendo candidato a governador. Então, eu concordo com o governador no que diz respeito ao Brasil fora de controle, ao Piauí fora de controle. O Piauí fora de controle quando o governador se apropria de R$ 1,6 bilhão em recursos de precatórios do Fundef, como se fosse uma propriedade particular dele, governador, como se fosse patrimônio privado do governador e não um dinheiro a ser investido no setor educacional e investido principalmente na valorização do professor. Tanto é que os professores estão em greve. Já faz 15 dias que os professores decretaram um estado de greve geral e a cada momento, no primeiro momento, eram 60%, 40%, depois 60%. Hoje, nós já temos quase 80% da categoria paralisada em todos os municípios do Piauí, exatamente por conta da infâmia que vem praticando o senhor governador em relação aos direitos do sistema educacional dos professores, dos trabalhadores da educação, principalmente aposentados, onde professoras aposentadas fazem pronunciamentos acerca do absurdo que é, além de não transferir o dinheiro do Fundef, além de não pagar o rateio, normalmente, como deveria ter sido feito em dezembro do ano passado, ele ainda mete a mão no dinheiro dos aposentados. 14% em recursos mensalmente no salário dos aposentados é descontado para fazer frente ao rombo da Previdência Social do Estado, que foi patrocinado pelo próprio governador, pelos seus próprios cúmplices na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Tanto que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí identificou um rombo de 1 bilhão e 600 milhões, curiosamente, o mesmo valor do dinheiro dos precatórios. Mas é o fato que foi apurado pelo Tribunal de Contas 1 bilhão e 600 milhões de reais é o rombo da Previdência do Estado do Piauí. E vem o governador falar em Brasil fora de controle. Fora de controle está o Piauí, que não pune tanta corrupção e tanta desfaçateia. O governador agora, nessa quinta-feira, dia 10 de março, esteve na região sul do Estado. Ali ele foi até a obra da Transnordestina para tentar, mais uma vez, se apropriar de uma ação do governo federal. A obra da Transnordestina, a gente sabe, foi começada ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e ficou inacabada. Depois passou os governos da Dilma, ficou inacabada. Finalmente, agora no atual governo do presidente Jair Bolsonaro, a obra é retomada e está sendo concluída. Então, ele não podia fazer diferente para tentar pegar a biqueira na ação dos outros, tentar pegar a vantagem na obra dos outros. Ele foi até lá e gravou um vídeo juntamente com o secretário de Fazenda, que é o seu candidato a governador, para dizer para o povo, chamando a população piauiense de ignorante, de imbecil, como se as pessoas não tivessem inteligência suficiente para perceber que se trata de uma obra federal e que quem está concluindo essa obra é o atual governo. E que o papel desse governador do PT é apenas tentar tirar proveito da obra federal, como se fosse uma obra do Estado, tentando passar para a sociedade a ideia de que é uma obra do Estado. Então, tudo mentira, ele vive todos os dias arquitetando mentiras para inventar para a nossa população, esse governador. É um infame, na verdade. Deveria estar preso, deveria ter sido condenado, deveria estar curtindo cadeia há muito tempo, desde o primeiro mandato, quando houve aquele caso terrível dos queimados no sistema de acolhimento de menores infratores. Foram seis ou sete garotos, eu tenho até matérias publicadas em jornais, tem um livro meu, que é um repórter, onde eu falo sobre esse caso, garotos, sete, perderam a vida, queimados nas dependências do próprio governo do Estado, e o governador não teve nada. Quer dizer, o caso de algodões em 2009, 27 de maio de 2009, o estouro da barragem de algodões, todos os laudos, todas as perícias apontam para a responsabilidade do senhor governador. Tudo foi feito por ele e com a determinação dele, e ele continua impune, e ele não é julgado, e ele não é condenado, e ele não é preso. Agora, os senhores deputados estaduais estão a fazer uma nova tentativa para investigar o governador, através de uma comissão parlamentar de inquérito. Importante ressaltar que nós nunca tivemos, no Estado do Piauí, uma comissão parlamentar de inquérito. Exceto, no final do governo Alberto Silva, os senhores Nazareno Fonteles e Homero Castelo Branco, que eram adversários do governador, iniciaram o recolhimento de assinaturas para o impeachment do governador Alberto Silva na época, uma CPI que poderia resultar no impeachment, mas faltando apenas dois meses para o final do mandato, isso foi em 1991. Portanto, sem qualquer efeito prático, a não ser caçar os direitos políticos do Alberto Silva, que terminou não acontecendo, eles logo tiveram que ceder os mandatos para os novos eleitos, e a CPI não foi para adiante. Mas agora, nós temos aqui, por exemplo, seis parlamentares já assinaram o pedido de CPI. Vamos lá então para a relação, tá? Marden Menezes, Bessá, do Progressistas, Júlio Arcoverde, Progressistas, Tereza Brito, do PV, Gustavo Neiva, do PSB, e o Wilson Brandão, também do Progressistas. Esses já assinaram o pedido da CPI. Aí, o deputado Marden Menezes, que é o autor do requerimento, ele confirmou para a assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa que as deputadas Lucie Silveira, o Lucie Soares, como ela assina, do Progressistas e Belê Medeiros, também do mesmo partido, se comprometeram em assinar o documento, mas, no momento, estão viajando. Quando retornarem, tão logo retornem, irão também assinar, e aí nós já teremos oito assinaturas. Ficam faltando duas. Os deputados estaduais de oposição acreditam que essas duas assinaturas serão possíveis de serem obtidas para que, imediatamente após, esse pedido seja encaminhado para as comissões, primeiro, para a presidência. Da presidência, que é o presidente do ministro Clício Sampaio, o PMDB, aliado do governador, inclusive provável candidato a vice na chapa do Rafael Fonteles, ele encaminha para as comissões técnicas. E aí, nas comissões, comissão de Constituição e Justiça, verá a constitucionalidade. Comissão de Finanças e Administração Pública, verá o tamanho do rombo provocado nas denúncias dos deputados de oposição, que diz respeito exatamente a essa questão dos precatórios do Fundef, do roubo na Previdência Social do Estado de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que foi identificado pelo Tribunal de Contas do Estado, mas também no tocante à contratação de empresas sem qualquer tipo de capacidade técnica para cursos de alfabetização. Porque esses cursos de alfabetização, do chamado PROAJA, teriam um objetivo único e exclusivo. Nós já vimos denunciando aqui desde o primeiro momento de contratar eleitores para o senhor Rafael Fonteles. Serão 393 milhões de reais, portanto, quase 400 milhões de reais em dinheiro dos precatórios do Fundef. Para comprar votos, 300 mil inscritos no PROAJA, compra de votos, que está sendo denunciada pelo Ministério Público Federal, por deputados estaduais de oposição, e que pode ser investigada numa CPI. Esperemos realmente que essa CPI consiga atingir os seus objetivos e que os órgãos de fiscalização e controle consigam dar seguimento a todos os procedimentos que foram iniciados investigando, identificando roubo do dinheiro público do pobre Estado no Piauí, que não adianta dizer que não é, mas é o mais pobre Estado da Federação, e que o senhor Wellington vem saqueando há quase 20 anos, junto com essa equipe que o acompanha aí, de praticamente o conjunto da classe política do Estado do Piauí. É lamentável. Então é isso o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que realmente deixe aí o seu gostei para dar relevância ao nosso vídeo, ao nosso canal, e se inscreva, tá? Verifique a sua inscrição, se você não é inscrito. É muito importante, porque a plataforma, ela conta com bilhões de visualizações todo dia, milhões de vídeos são postados a cada minuto, e realmente para que nós tenhamos a relevância necessária, é uma concorrência até brutal, é preciso que você, que é nosso inscrito, deixe o seu gostei. E ative o sino das notificações. Se você já ativou e não está recebendo notificações, veja lá, confira se está ativado, tá? Tá bom? Então é isso. Um grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.